Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos nos jogos Day of Decay 2 novamente, nosso jogo de sobrevivência pós-apocalíptico. O primeiro vídeo que eu fiz para vocês foi mais explicando um pouco sobre o jogo, foi falando sobre ele, o que acontece, enfim, diversas coisas ali, assistam o vídeo ali, vou deixar ele no final desse aqui para vocês darem uma olhada. Seguinte, vou dar uma mostrada aqui para vocês na base agora, ponto a ponto, antes de a gente iniciar. Aqui é a minha parte de oficina mecânica, onde eu faço coisas para os meus veículos, tipo blindagem, faço reparos, essas coisas assim. Aqui, hotelzinho para o pessoal descansar depois das brigas. Aqui, cara, esse lugar aqui é sensacional, esse lugar aqui é para festa. É, pós-apocalíptico também tem festa, né? Olha só que loucura. Minha plantação de ervas medicinais, tá? Aqui mesmo, negócio de armazenamento. Aqui é onde para fazer os materiais, que eu já estou fazendo. Posto de saúde, mais camas, comerciante de trombone, ah, vai escatar. E aqui para fazer especiarias de armas, tá? Bombas, reparos, tudo isso. E por último, a minha parte para fazer comida, minha plantação para comida, fechou? Então, vamos dar uma olhada nos nossos objetivos. Núcleos, tome este território. O que eu tenho que fazer? Núcleos pestilentos destruídos, 6 de 7. Tá, eu tenho que destruir esse último núcleo pestilento aqui, ó. Ah, olha só que jogado, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou destruir esse núcleo pestilento aqui, e depois vou vir aqui nesse enclave e vou tocar fogo neles. Vou destruir com esses merda. Vou fazer. Aí, olha só meu martelão, que louco. Dois tijolos. Me parece a espada do Star Wars, ó. Beleza. Vamos pegar, vamos se armar. Ah, dica importante, tá? O nosso carro tem a porta-malas para 6 itens. Eu ainda não achei um carro que tenha para mais itens. Mas, o meu personagem tem mais amenamento para 8. E eu nunca saio da base se tem um segundo personagem. Ou seja, eu levo mais um. Que tem mais de 8 armazenamentos também. Então, o que acontece? Ele tem muito armazenamento. Cara, aconselho a vocês. Se vocês começarem a jogar ele, façam isso. Saia sempre em dupla da base. Com as maiores mochilas que tiver. Olha só o nosso caramba, como é que ficou. Depois da modificação. Fiz em off, porque eu não sabia como é que ia funcionar, né? Me arrependo de defender off e não dá para voltar atrás. Ah, até dá. Dá para eu pegar uma outra caminhoneta. Dá para eu pegar uma outra caminhoneta e modificar também. Vou fazer isso depois. Vambora. Saber, ô moscona? Ah, tá. Deu toda a volta no carro e volta para lá. Animal bug. Beleza, eu tenho que sair ali na estrada. Pegar a estrada e sair aqui. Simbora. Pera aí, é para cá mesmo? Agora me perdi já. É. Bora, bora, bora. Vamos lá. Nossa, ficou pesado com o tijão atrás. Eita. Bora lá, bora lá, bora lá. Antes que vocês me perguntem, tá? O Motortown vai continuar no canal. Beleza? Esse jogo vai dar continuidade sim. Eu não vou parar com esse jogo porque é um jogo muito bacana, muito divertido de carros. Estou vendo para jogar com inscritos. Eu já tenho um aí que estava falando comigo ali pelo YouTube mesmo. Estou esperando ele me adicionar para ver se a gente faz uma partida junto. A partida que a gente for fazer, eu vou gravar. Vai ser bem bacana. Vou rolar umas coisas muito da hora. Vocês vão ver. Vocês vão gostar daqui de olhar também. Bora lá. Vamos nessa. Curizado, eu tive que voltar para a base. Porque olha... Eita. Ele explodiu lá. Curizado, eu tive que voltar para a base porque olha a burrada que eu fiz. Saí daqui para detonar com o núcleo pestilento sem pegar a bomba. Eu estou muito burro. Tá, merda. Opa. Não é nem aqui. Olha. Olha. E ainda errei de novo. Aqui, olha. Olha. Não dá para detonar um núcleo pestilento sem bomba, né? Vai. Vai. Minha munição tribaixa ainda. Nossa. Ainda bem que eu voltei. Duas granadas. E latinha de arremesso explosivo. Ah. Munição, munição, munição. Cadê a minha munição? Aqui. Pronto. Agora está legal. Nossa senhora, foi muito burro mesmo. E até lá para depois ter que voltar. Brincadeira. Vamos embora, Macarena. Beleza, gurizada. Cheguei aqui no núcleo pestilento. Gastei quase meio tanho de combustível por causa daquela burrada que eu fiz. De não pegar as granadas e ter que voltar porque eu estava praticamente chegando aqui. E cometi esse erro. O cara veio. Ah, sério que tu atirou? Eu não acredito que ela deu um tiro. Ai. Eu não acredito que tomei infecção. Eu não acredito que ela veio. Para de atirar, porra. Ela está atirando contra o núcleo. É brincadeira. Vai, granada nessa merda. Não mais disso. Vai, 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 vai. Estoura. Ah. Já era. Toma pancada, filho da mãe. Esmaga o crânio. Esmaga. Tá pensando o que? Hum. Ah, gente boa. Vamos... Ah, combustível. Fazer combustível é bom. Isso aqui eu já vou usar. Isso aqui eu quero. Mais uma mochila de oito. Todos eles estão com oito por enquanto, então não preciso. Consumir, restaurar vigor. Por favor, saco de lanche. Hum. Não pode ser. Vou tentar usar agora já. Tá. Vamos dar uma olhada no... Ah. Deixa eu já usar isso aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no que temos. Bom. Já serve. Eu quero algo melhor. Pita. Cadê meu outro personagem? O que você precisa? Cadê? Cadê? Cadê o troço? Aqui. Viu por que é bom ter dois personagens, ó? Aí a gente faz as trocas. E fica tudo mais fácil. Ih. Agora preciso botar na caminheta. Legal que ela não tem mais porta-malas, mas aparece barulho no porta-malas, ó. Nada vi. Que viagem. Mas, né? Nem tudo é perfeito. E agora... Cara, eu vou pegar isso aqui, que isso aqui ajuda na peste, né? Infecções. Me dá mais. Vamos lá. Isso aí. Já tem mais ainda. Eu sei que tem um lugarzinho pra subir ali que também peca. Tá, peraí. Mesma coisa de cada vez. Peraí, 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 peraí. Cadê? Ali em cima. Acho que ali em cima tem coisa, tá aí, tem coisa. Aí. Não faz barulho, quer. Beleza. Oh, tem mais coisa aqui, ó. Tá. Seguinte, eu não vou mais vasculhar esse lugar aqui, porque eu vou chegar lá no outro enclave e eu vou tocar o terror neles. Mas antes eu preciso eliminar isso aqui, né? De qualquer jeito. Aí. Desmanchado o nuca. Agora, eu venho aqui e jogo fora o que eu não quero. Eu não quero isso aqui. Não quero. Cara, vou tocar fogo neles lá, né? Tá. Beleza, 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 beleza. Aqui. Vamos botar no portal. Ah, tem mais coisa aqui. Uh, missão da boa. Estola sem... Curiabilidade máxima. Ah, não. Já que atém. Como é que está teu inventário? Ah, eu acho que ela está precisando de analgésico, não está? Espera aí. Deixa eu soltar isso aqui. Agora eu falo com ela. Ah! Fechou. E volta pra ele. E aqui tem coisa. Tá, mas eu não vou pegar. Agora que eu detonei com aquele núcleo ali, eu vou vir aqui e vou... Ai, vou tocar o terror nesses caras. Minha arma está recarregada. Tá. Mas eu vou usar pistola neles. Vamos embora, tia. Vamos embora. Nossa, que barulheira foi essa? Vocês ouviram um estrondo também? Não pode dar aquele cordão ali, não. Ah, aí sujei meu carro de sangue. Que naba. Aí, estou chegando no enclave dos malucos aqui. E eles é que se preparem, porque eu vou tacar fogo neles. Toma, tia. Toma. Voa. O que? Vai correr na minha direção, é isso mesmo? Ih, vai mesmo. Um. Dois por um. Você quer algo? Depois de mim. Eu não consigo restaurar o vigor, tudo bem. Você melhor se tornar. Você não está querido aqui. Sim, isso é fechado. Isso foi fechado. Acham o que? Não precisa nem tocar fogo neles. É isso aí. Detonemos. Vocês já eram. Agora. Vamos ver o que vocês têm a oferecer. Uh, olha essa arma. Isso aqui é bom também. Uh, isso aqui é novidade. Não, peraí, peraí, peraí. Isso aqui, eu já quero equipar, né? Não dá pra equipar. Ah, meu. Legal. Isso aqui eu também quero. Vamos ver mais os outros aqui. O que nós temos? Vamos ver. Vamos ver. É, não. Não quero, não. Quero ver o do outro aqui. Ai, ai, ai. Eu matei muito perto um do outro. Aí. Pô, só porcaria, tia? Vocês são uns bosta. Acreditável. Ah, meu personagem já tá moído de sono. É melhor eu levar ele pra casa. Vamos voltar. Voltar, que ele já tá detonado. E também tô com bastante coisa. Não tô com pouca, não. Tem mais espaço sobrando? Tem, mas... Ah, vale a pena procurar agora. Vambora. Fechou, gurizada. Chegando na nossa base. Finalmente. Vamos esvaziar, então, o nosso... Ai, ai, ai. Nossa caminhoneta. E é nossos bolsos, né? Porque tem bastante coisa. Parece que o nosso bolsos é um maluco. Vamos entregar, 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 entregar. Cadê a maluca? Como é que tá? Vem cá, filha. Vai entregar todas as coisas aí também. É, eu tenho que dar munição pra ela. Ela tá sem munição, mas é uma vaca. Vamos dar munição. Aí. Toma. Recarrega. Que barulhinho bom, ó. Recarregando a arma. Aí, tá com munição. Fechou. Cadê? Tá. Vamos botar eles pra descansar, né? Pra se recuperar. Porque, né? Coisa tá feia. Acho que é aqui, né? É. Quem é o próximo? O herói aqui tá... Tá mal das pernas. Tô me controlando de chãozinho aí. Aí também. Pronto. Em repouso na enfermaria, os dois. Fechou. Vamos deitar aí, seus nojentos. Beleza, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Terminamos, então, com um núcleo. E com um enclave que nos queria nos ferrar. Beleza. Ah, me enrolei. Fazer o quê, né? Acontece. Então tá. Terminamos com o enclave. Terminamos com o núcleo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.